Militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica doaram sangue e realizaram a desinfecção da sede da Fundação Emoba. A ação contou com a presença do Ministro da Defesa, General Fernando Azevedo. A desinfecção das principais dependências da Fundação torna as doações mais seguras. Eles aplicam ali, normalmente o álcool 70 é usado em equipamentos, computadores, mesas, cadeiras, e o hipoclerite é usado nos pisos e paredes, certo? A partir daí o compartimento fica uma hora fechado, em torno de uma hora, para que o agente possa fazer efeito, né? E aí pode ser usado normalmente. Toda a segurança para que o doador possa fazer a sua doação com todas as áreas de isolamento, áreas com preparo de distanciamento de 1,5 a 2 metros, com álcool gel, o que é muito importante nesse momento, onde a gente tem um déficit de doadores, por conta do isolamento social.